A Câmara de Vereadores de Gurupi aprovou e a Prefeitura sancionou a lei que institui o dia do Piqui. A data, marcada para o dia 23 de outubro, já está em vigor após ser publicada no Diário Oficial do Município. A escolha do dia 23 de outubro não foi aleatória. Estratégicamente situada durante a época da safra, a data coincide com a colheita nas áreas de cerrado e a venda do fruto nas feiras em todo o Estado. Essa iniciativa busca enaltecer não apenas a tradição do Piqui, mas também o impacto econômico e cultural que esse fruto tem na região. A cidade de Gurupi já é conhecida por sua valorização do Piqui. No mês passado, realizou a segunda edição do Festival do Piqui, que contou inclusive com o Torneio de Roedores de Piqui, uma animada competição para eleger os melhores roedores de Piqui nas categorias masculino e feminino.